Bem-vindos a uma demonstração de caso de uso do WSO2 API Manager. Vamos aprender sobre controle de acessos no desenvolvimento de APIs. Nesta sessão, você irá aprender como controlar acessos e permissões de APIs utilizando roles. Também aprenderemos como criar fluxos de aprovação para uma mudança de fase crítica no ciclo de vida de uma API. O processo de desenvolvimento de APIs não é considerado complexo quando trabalhamos em times pequenos, pois geralmente não há necessidade de segregação de roles e fluxos de aprovação. Porém, o cenário comum que uma empresa começa a se deparar durante o seu crescimento é a necessidade de segregação de responsabilidades, pois o acesso a certos recursos precisa ser controlado e limitado. Desenvolvedores de APIs precisam criar, versionar e testar APIs. Já as permissões para a publicação das mesmas devem ser concedidas aos membros mais sêniores do time ou até mesmo para líderes e gerentes de produto. Um outro requisito comum é que os desenvolvedores estejam separados em times e a administração das APIs deve ser disponível apenas para os membros desses times. Em outros casos, fases críticas de um ciclo de vida de API demandam aprovação de um nível hierárquico superior. Como exemplo de fases críticas, mencionamos mudanças nos seus status, criação de novas subscrições, registro de novas aplicações e até mesmo requisições para obter tokens de acessos que precisem ser monitorados de perto e aprovadas. Em casos em que fluxos de aprovações mais sofisticados são necessários, você pode utilizar um motor de workflow externo, como por exemplo, o que temos disponível em nossa solução de Enterprise Integration. Porém, quando trabalhamos com orçamento limitado e o fluxo de aprovação é relativamente simples, a solução proposta é utilizar a funcionalidade de customização de workflows nativa do WSO2 API Manager 3.2. Desenvolvedores de APIs terão a role Internal Creator, que os permite somente criar novas APIs. Líderes de time ou gerente de produtos de API terão a role Internal Publisher, que os permite alterar uma API de seu estado criado para publicado. A segregação de times será habilitada definindo as roles na seção Publisher Access Portal Visibility, durante a criação da API. O acesso ao portal do desenvolvedor será controlado pela role Internal Subscriber e a visibilidade da API dentro do portal será exclusiva para membros das roles definidas na seção Developer Portal Visibility, durante a sua criação. Os usuários que são parte do grupo de gerenciamento de aprovações terão permissão de admin e, consequentemente, terão acesso ao portal do administrador. Em sua instalação padrão, o WSO2 console tem apenas um único usuário administrador e roles pré-definidas, nomeadas Internal Creator, Internal Publisher e Internal Subscriber. Criaremos as roles Team A e Team B, que serão utilizadas para segregar os times. Não é necessário que nenhuma permissão adicional esteja associada a elas. Criaremos as roles Team A e Team B, que serão utilizadas para segregar os times. Não é necessário que nenhuma permissão adicional esteja associada a elas. Agora, criaremos os usuários. O usuário AppDev A1 é um desenvolvedor de APIs vinculado ao Team A. Logo, selecionaremos as roles Internal Creator e Team A. Agora, vamos criar o usuário AppDev B1, com a mesma permissão de criação de APIs, porém agora, vinculamos a role Team B. Para os usuários de líderes de time, vinculamos as respectivas roles de Team A ou Team B, adicionando ainda a role Internal Publisher. Agora, criaremos usuários para os desenvolvedores de aplicações, que irão se subscrever a estas APIs. Os chamaremos de Sub1 e Sub2. E vamos associar ambos na role Internal Subscriber. Como diferença, o usuário Sub1 terá a role FN, e o usuário Sub2 terá a role ACC. Para finalizar, vamos criar um usuário para o gerente de aprovações com a role de admin. Como já foi dito, a role de admin é necessária para acessar o portal administrativo. Este usuário poderá verificar se existe alguma tarefa aguardando aprovação ou rejeição na seção de tasks do portal. Criaremos agora uma API global que será acessível para todos os usuários. Depois, criaremos uma API que será visível no módulo Publisher, somente para usuários com a role Team A. Vá para o menu Design Configuration e na seção Publisher Access Control, selecione a opção Restrict by Roles. No campo Roles, digite Team A. Da mesma forma, vamos criar uma outra API visível somente para os membros da role Team B. Perceba que se você cometer algum erro de digitação, uma mensagem de alerta será apresentada. Ambas as APIs agora estão com o status de criada. Para que as mesmas sejam publicadas, o usuário com perfil de líder da equipe precisa logar no Publisher e publicar estas APIs. Uma vez publicadas, estes usuários poderão bloquear, depreciar, reimplantar ou voltar uma API para o seu status de criada, utilizando o menu Lifecycle. Com a configuração que aplicamos até agora, ambas as APIs de times, como também a API global, serão visíveis no portal do desenvolvedor para todos que o acessarem, inclusive no modo anônimo. Para limitar o acesso da API para consumidores, vá até o menu Design Configuration no módulo Publisher e na seção Developer Portal Visibility, faça as seguintes configurações. As APIs do Team A serão visíveis no portal do desenvolvedor para todos que tenham as Roles FIN ou ACC, enquanto as APIs do Team B serão visíveis apenas para os usuários que tenham a Role FIN. Após estas configurações, somente a API global será visível no portal de desenvolvedor para usuários anônimos, pois para esta não foi configurado nenhuma restrição de acesso. O usuário Sub1 conseguirá enxergar ambas as APIs, enquanto o usuário Sub2 enxerga somente a API TIN-EI. O gerente de aprovações ainda não tem nenhuma tarefa pendente de aprovação ou rejeição no portal administrativo. Para configurar um processo de aprovação para uma ação de mudança do estado de uma API, por exemplo, de criada para publicada, vamos utilizar o módulo Management Console. Vá até o menu Resources e abra o arquivo de configuração Workflow Extension.xml. Por padrão, a ação API State Change é controlada pelo Simple Workflow Executor. Altere a configuração para passar a utilizar o Approval Workflow Executor e defina as mudanças de estado que precisarão de aprovação. Pela configuração padrão, as mudanças de estado de criada para publicada e de publicada para bloqueada já demandam aprovações. Com estas configurações realizadas, ao alterar o status de uma API de criada para publicada, o seu status aparecerá como requisição pendente. Na seção Lifecycle, você também perceberá que o estado do ciclo de vida da API estará como pendente. Se você mudar de ideia e quiser retornar a API para o seu estado de criada, podemos fazer isso simplesmente deletando a tarefa. Agora, o gerente de aprovações verá uma tarefa pendente e, após aceitá-la, o estado da API será alterado para o status de publicado. Para adicionar um processo de aprovação em solicitações de subscrição de APIs e geração de tokens, também alteraremos o arquivo de configuração WorkflowExtension.xml. Uma nova solicitação de tokens é tratada pelo Product Application Registration Executor. Vamos alterar de Simple Workflow Executor para Approval Workflow Executor. E para vincular o processo de aprovação em eventos de subscrição, vamos alterar a seção Subscription Update e modificar de Simple Workflow Executor para Approval Workflow Executor. Vamos testar. Primeiro, vamos utilizar a API Team A e adicionar mais planos de subscrição. No portal do desenvolvedor, altere a subscrição atual da default application de Bronze para Unlimited. No canto superior, é apresentada uma mensagem dizendo que o nível de subscrição está atualizado, mas o real status é Tire Update Pending, ou seja, a alteração no nível de subscrição está pendente de aprovação. Para testar uma solicitação de geração de chave, vamos criar uma nova aplicação e nomeá-la de Demo. Ao tentarmos gerar uma nova chave de aplicação, uma mensagem será apresentada, informando que a solicitação está pendente e necessita aprovação de um administrador. No portal de administração, veremos duas tarefas pendentes, uma para atualização do nível de subscrição e outra para geração de uma chave. Como você pode ver, utilizando a solução proposta, podemos controlar os acessos dos módulos Publisher e DevPortal, baseado em roles internas. O WSO2 API Manager nos permite criar fluxos de aprovação para mudanças no ciclo de vida de APIs, bem como para processos relacionados ao consumo das APIs. Não existe lock-in de tecnologia ou de vendor a utilizar as soluções open source da WSO2. Muito obrigado por assistir e esperamos que você tenha aprendido algo de novo e útil.